Na manhã desta terça-feira, o Comitê de Combate à Covid em Sorriso retomou suas atividades em resposta ao preocupante aumento de casos da doença na região. Composto por autoridades locais e entidades da sociedade civil, o comitê reuniu-se para traçar estratégias e ações eficazes para conter a propagação do vírus e proteger a comunidade. Na semana passada nós tivemos algumas reuniões técnicas com as equipes das unidades básicas de saúde, todas essas ações lideradas pelo secretário de saúde Luiz Fábio, Silvio Stolfo e seus coordenadores. Retomamos o boletim de informações, inclusive para que a própria imprensa oficial tenha as condições de repassar a população o dia a dia sobre essa doença. E hoje nós estamos retomando as atividades com o comitê. O comitê é presidido pelo secretário de saúde Luiz Fábio Marquioro com todas as demais entidades tendo cadeira. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e entidades como OAB, Sindicato Rural, Associação Comercial, CDL, enfim, Conselho de Pastores, Igreja Católica. Nós estamos deixando bem claro a todos que o enfrentamento a esta doença hoje conta com todas as unidades básicas de saúde, com a UPA, medicamentos à disposição da população, vacinas à disposição da população. Eu digo e repito que é uma doença que nós precisamos estar atentos a ela. Durante a reunião foram discutidas diversas medidas a serem implementadas para conter a propagação do vírus e proteger a saúde da população. Entre as ações planejadas estão o reforço na conscientização sobre a importância das medidas preventivas, como o uso de máscaras e a higienização das mãos, além da ampliação da testagem e da vacinação contra a Covid-19. Nós estamos retomando as atividades, quero acalmar a sociedade, é um outro momento que nós estamos vivendo. Pedimos a todos, através desses canais de comunicação, que se tiverem algum sintoma gripal, que procure a unidade básica de saúde, para que o médico possa estar avaliando. Use a máscara, a consciência de cada um, para que não transmita esses sintomas para o próximo. Então nós precisamos de ajuda. O Poder Público de Sorriso está preparado, eu repito, com todas as unidades, com medicamentos, com profissionais preparados. E agora é ter calma, não é momento de apavoro, nem de medo. A população não precisa sentir medo. Nós estamos prontos para atender qualquer cidadão que procurar as nossas unidades. Inclusive nos finais de semana, nos finais de semana, com a Unidade Básica de Saúde Central para dar apoio à UPA. Haja visto que as unidades básicas de saúde nos finais de semana e feriados fecham. Então, para não ter uma sobrecarga na unidade de pronto atendimento, nós estamos com a Unidade Básica de Saúde Central em frente à Escola Ivete, com profissionais para atender todos os sintomas gripais ou sintomas de doenças respiratórias. O Comitê de Combate à Covid em Sorriso continuará monitorando de perto a evolução da pandemia na região e adotando as medidas necessárias para proteger a saúde e o bem-estar da comunidade. A colaboração de todos é essencial para superarmos esse momento desafiador com resiliência e solidariedade.